Vem com Gilberto Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Você é meu cais Te amo demais Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Eu fiz essa versão Só pra você Eu fiz essa versão Eu fiz essa versão Eu fiz essa versão Corracha no que já passou Corracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se amar E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, Jodea Marques Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Música Música Se inscreva no canal Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Vem com Júlia Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Fechar os seus olhos Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Eu já quero que você tenha me ligado Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Do amor Vem com a Judea Marques Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amassem Que me amasse sem me machucar Já que me amassem Já que não encontrei Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor E esse é mais um sucesso do meu parceiro Unha Pitada Vem com a Judea Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso E já que tô preso deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu juro te amar Eu juro te amar Eu juro te amar Eu juro te amar Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho Pra seguir E foi Foi no teu olhar Que meu mundo Parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida Vida louca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro Encontrei Um caminho Pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Ou Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia É saudades, diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Sei que a distância é machucar demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor que nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância é machucar demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior Eu te amo tanto amor que nunca vou te deixar É lindo você me amar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Vem, pois, Gilberto é Marques Um coração destino incerto Com minhas mãos catorze restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Com como um jogo me viciei Nesse amor errei eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como um jogo me viciei Nesse amor errei eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei Que te amar foi me perder Vem com Júbia Marques Em amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue O fogo Apesar de não ser E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Em amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti